Ai, tá bom Tá lá, Mica, toma cuidado, toma cuidado com o cameraman Cameraman, olha pra mim, olha aqui Acabou essa dança? Eu acho que ele não tá nem ligando pra sua dança, Mica Tá, calma aí O cameraman e eu sem fazer... Ah, eu acho que agora ele tá vindo, eu acho que ele tá vindo Ai, Mica, sai daí Meu Deus, Mica, sai daí Ele tá te pegando, bicho burro Eu acho que ele não tá muito afim de me filmar não Ah, ele tá tentando chutar você, Mica, sai daí Atira nele, atira nele Ai, ele tá vindo pra cima de mim agora Toma, os ATFG Vai, 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 Mica Toma cuidado pra mim acertar, bicho burro Tem que tentar bater ele, jogar ele pro buraco Porque ele é muito alto Boa, 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 vai, vai, vai Ele tá atrás da árvore, vai, vai, explode a árvore Trás da árvore? Então toma essa, burro Nossa, burro, jogou ele no buraco Vai, 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 Mica Ai, meu Deus, ele pulou o buraco, ele é mais inteligente Do que nós pensávamos Ai, meu Deus, droga Eu vou apertar um pedido Ai, ele tá vindo de pedido de mim, Mica Me ajuda Acabamos a munição, ele tá logo atrás de você, Loki Eu tô vendo ele atrás de mim, eu tô vendo Boa, derrubei ele Ai, boa, 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 boa Caraca, ele vai pra cima de você Toma cuidado, toma cuidado Não, ele tá no buraco Agora ele não vai mais sair nunca, Loki Caraca, você mandou um mó bem, Mica Prendeu ele no buraco, mano Nossa criatura não faz sentido Ele tem uma câmera de segurança Na cabeça, cara Como é, isso nem faz sentido nenhum Tá, beleza Ele tá ali dentro Agora é só meter tiro nele Boa, choque, manda choque Choque, porque daí ele vai desligar, Loki Boa Ai, Mica, sai daí Sai daí, Mica Ele tá querendo sair, estou mais Ele subiu, ele subiu Meu Deus, o outro Ah, ele subiu, ele subiu, Mica Mica, eu te acertei de querer Fui, meu Mica, você me acertou Sai daí, poder máximo Ah, ah Tive que atirar longe Porque eu tô pertinho de mim Que não dava pra eu atirar Ah, eu caí no buraco também Mica, me ajuda Eu tô no buraco Como é que eu vou te ajudar, Loki Você não tá atrás de mim Calma, calma Sai daí, sai daí Ah, Mica Não me acerta, não me acerta Foi sem querer Foi na sua cara, mas foi sem querer Vai, acerta ele agora Com choque Com choque, vai Com choque eu não posso te acertar, Mica Porque ele pode pegar em você Vai Não Mica Não, Mica, não Ele morreu Ai, droga Já se vai o clone 8 do Mica Meu Deus do céu Vou ter que enfrentar sozinha a criatura Não vai ter jeito Ai, essa criatura é muito forte Vai Poder, máximo Morre Me chupem Você matou, meu amigo Você matou, meu amigo Toma, toma Toma Morre Ai, caraca Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma Corre, Loki Corre Vai, 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 vai Não para, não para Meu Deus do céu Ele tá vindo, ele tá vindo Vai Poder Máximo Meu Deus do céu Esse bicho é muito forte Eu vou ter que jogar ele no buraco Vai ter jeito Eu vou ter que jogar ele pro buraco Vai, vai, vai Jogando ele pro buraco Jogando ele pro buraco Meu Deus, ele sai, velho Ele é muito inteligente Esse bicho Vai Poder, máximo Vai, vai, vai Não, não, não Não foge Não foge Bicho feio Não foge Loki Mica Oi, eu cheguei Mas, Mica Você acabou de morrer Morrer? Como assim, acabei de acordar Acabei de acordar, cara Peraí, o bagulho tá tão automático Não, então tá bom, Mica A gente tá lutando contra o cameraman É uma criatura esquisita Eu tive um sonho que eu tava lutando com esse bicho agora Peraí, você teve um sonho que tava lutando com esse bicho agora? Ô, Mica Não era sonho, não Era verdade Atira nesse bicho Atira nesse bicho Tá bom Que estranho Será que o coruja é algum tipo de poção? É, com certeza foi uma poção, Mica Com certeza Vai, clone 10, atira nele Peraí Você falou? Clone 10? Meu nome é Mica Isso, Mica Vai, atira nele Meu Deus, mano Esse bicho não morre Esse bicho não morre É uma das criaturas mais fortes que a gente já enfrentou nesses últimos tempos É, tá realmente bem difícil Mas se eu usar isso aqui, ó Nada é impossível Loki Vai, joga ele no buraco Joga ele no buraco É, só que eu tenho que acertar Ai, vou acertar a todos também Fica complicado, Mica Esse choquinho é muito forte A gente tem que cuidar pra não acertar um no outro Vai, 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 vai Ai, ele tá muito perto de mim Ele tá muito perto de mim Ai Ai, Mica Ele tá muito perto de mim Vai, vai Senta, senta nele agora Joga ele no buraco Joga ele no buraco Toma Acertei Vai, 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 vai Agora Estoura o buraco Vai, vai, vai Estoura o buraco Não deixa ele sair Não Não vai sair não Não vai sair não Não deixa ele sair Não deixa ele sair Agora ele tá preso de vez, ó Ai, não vai sair, não vai sair Não, não, não deixa Não deixa, não deixa Matamos Ai, não vai sair não Não vai sair não